Bem distante Cabeos baixos e sem direção Se sentindo Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro, meu irmão, na tua vida nessa noite Eu declaro, chegou a hora, Deus vai tirar Você Você desse vento Desse vento Se a fúria do inimigo Se a fúria do inimigo, como eu disse, levantar Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi vencido, foi remido, separado para vencer E o quê? Reinar com Ele Fica de pé agora Fica de pé para cantar essa parte do bem Vamos lá, Deus Deus vai na frente Eu quero ver se sim, vai sim Vamos lá O quê? Tentando as correntes Sujeitando-se no inimigo Juro que Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito Trouxe as tragas e mudou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim Eus Adai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Eus Adai Adonai Adore o nome dEle Faça a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Quem pode dar glória a Deus aí? Escute, vamos cantar juntos na paz É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas é hoje que acaba esse sofrimento Em nome de Jesus Eu declaro, chegou a hora Deus vai tirar Você Você desse vento Desse vento Se a fúria Se a fúria do inimigo Contra te se levantar Deus ordena Deus ordena Anjos poderosos Para te guardar Glória a Deus Foi ungido Foi remido Separado pra crescer E o que? Vamos juntos! Elohim Eus Adai Eus Adai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Ele é Deus verdadeiro Para adorar Para adorar o Deus Adore o nome dEle Faça forte Vida Vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Elohim Eus Adai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Tá bonito demais, velho Vamos juntos! Elohim Eus Adai Eus Adai Adonai Adore o nome dEle Faz da morte ver a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Faz da morte ver a vida Faz da morte ver a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Faz da morte ver a vida Faz da morte ver a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Faz da morte ver a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Cadê os campeões aqui? Levanta as mãos assim Ve aqui Yeshua vem já Brilhando como o sol En o céu o verás Declara hoje O ano do Senhor Desde o Senhor Llegou A salvação E a do céu E a do céu E a do céu Cade E a do céu Obrigado.